Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos, aqui no mini índice mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades, para entrar no nosso EAD é só entrar no www.shaketradesoficial.com.br shaketraderpro.com.br, se não estiver funcionando um, vai pelo outro, aí você entra na nossa sala VIP, assiste os vídeos, junto com o pessoal, e acompanha com a gente todos os dias no mercado, para entender um pouco melhor, fazer os trades de qualidade. Essas semanas aí, para frente, aguardem as informações aqui no YouTube, no Instagram, eu vou fazer o Shake Day, vou soltar o link aí para vocês já, para a galera ir se inscrevendo aí, são poucas vagas, vai te dar o direito de participar com a gente, tem uns dias para a gente fazer metas e fazer dinheiro, para você pagar o treinamento que vem por aí, online, que a gente vai fazer uma estratégia bem legal, galera que nunca ganhou dinheiro, na vida aí, galera que fica batendo lata aí no mercado, vai ter a oportunidade de entrar nesse treinamento, vai ser único isso aí, né? Você entra nesse treinamento, você pega estratégia, define tudo onde você vai fazer as suas compras, suas vendas, você stop tudo, objetivo, e vai ser bem fácil de você entender as suas estratégias, estratégias seus, na hora do trade ali, você executar melhor as suas estratégias, que é o que as pessoas, eu percebo a dificuldade, e a gente testando aí com as pessoas, é a forma mais tranquila aí da pessoa executar e fazer dinheiro e fechar o mês positivo. As pessoas não fecham meses positivos por algum ajuste aí que tem que fazer, porque muitos não têm conhecimento, muitos querem só setup mágico e não conseguem entender o que de fato é importante aqui para a gente fazer dinheiro, né? Então, esse treinamento que vem aí na frente vai ser para justamente isso aí, para a galera conseguir ficar consistente e já bem rápido, sem aquela necessidade de você entender tudo o que você está vendo aí, mas você executar fielmente algumas estratégias, alguns parâmetros ali que vai ajudar você a ganhar dinheiro. Sexta-feira o mercado só caiu, vou começar aqui com o Meninx, né? O mercado só desceu, só desceu, quem tentou fazer compras aqui se deu mal, dando essa compra só no final do dia aqui, mas quem tentou ficar fazendo compras, deu mal. A gente falou da venda e tinha a possibilidade de ele cair cada vez mais, até botei uma projeção ali de venda no EAD e ele foi lá, né, pessoal? Foi fielmente lá nos nossos pontos, desceu bastante, falei que até depois do almoço, que a gente tem meio-dia aqui, que a venda viria depois do almoço, aqui ó, meio-dia, logo depois do meio-dia e-mail ele rompeu, ele rompeu aqui foi uma e meia da tarde, depois do almoço, né? Ele rompeu e finalizou logo após isso tudo, uma queda de 1.900 pontos. Então, fica atento aos toques ali no EAD, e tendo isso aí, que você vai conseguir esterir bastante dinheiro no mercado. Muita gente iniciante consegue, desde que siga a risca e tudo que a gente vai falando pra vocês. Quem tá chegando em EAD, assiste os últimos vídeos, pegue um caderninho, anota, acompanha junto ali com a gente, pegando os pontos, observe os pontos, tende um pouco, simule um pouco, observe um pouco, depois faça um dinheiro. No Shake Day, eu vou começar a passar pra vocês noções aí de, do que vocês têm que ter em conta, como vocês vão fazer os trades, como vai ser o risco nosso, tá? Pra vocês conseguirem fazer grana. Vou começar a fazer já a partir de segunda-feira, dar essas dicas nos vídeos, pra vocês conseguirem fazer. Vamos dar uma olhada aqui, como vai ser pra segunda-feira, que a gente imagina esse mercado aqui. Esse mercado aqui é o seguinte, ele pode não romper esse ponto aqui, voltar, né? Voltar nessa região e continuar buscando abaixo aqui. Se ele romper esse ponto aqui, ele pode vir testar, segurar um pouco aqui, e se ele voltar a romper, a gente tem alvos aqui nessa região, tá? Tem alvos nessa região, se ele voltar a passar, a gente vai buscar alta novamente. Se ele for rompendo. Segurou nessa região, segurou nessa região aqui, não conseguiu vencer isso aqui, ele lateraliza um pouco aqui, tá? Depois ele pode voltar novamente, testar esse fundo, tá? Algo nesse sentido, ou continua tendência, ou tenta buscar uma reversão e ficar consolidado aqui nessa região aqui, ou nessa região um pouco. A gente vai ficar atento a isso aqui, e fazer nosso dinheiro. E vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, por sua vez, o mercado aqui deu uma força de alta, é logo no começo aqui, né? Fez o pullback, a gente pegou toda essa venda aqui, o pullback, pegou essa compra e pegou a venda, tá? Pegou a compra aqui, alvo, e já pegou a venda. E logo após, poderia pegar a compra a partir daqui, mesmo, logo que deu o take, ou rompimento, né? A gente tinha esse rompimento pra continuar toda... O nosso... Nossos alvos acima. Tínhamos alvos aqui, poderia zerar aqui, ou fazer um parcial aqui, e deixar o preço rolar, né? Estopando aqui, se ele voltasse. Esse foi mercado, foi maravilhoso na sexta-feira. Inclusive, a gente fazendo juntos, esse trade aqui, a gente aguardando bastante, esse trade, quem não pegou a abertura, esse trade que demorou bastante, mas ele veio certinho aqui, acabou pagando bem pra gente aqui, foi bem legal. E depois, quem quis pegar o rompimento aqui, conseguiu aproveitar bem, né? Aí pegou... Podia pegar só o primeiro alvo, 30 pontos, ou 70 pontos aqui, ó. Segundo alvo, deu 70 pontos. 70... Aqui, ó. 70 pontos, segundo alvo. Aí depois ele foi o que foi um pouquinho mais, foi mais 20 pontos. Pra vocês verem como o mercado tava... O desse jeito tava forte, né? Na sexta-feira, o dólar. E aí o que a gente tem? Pra continuidade aí. A gente tem a seguinte situação, pessoal. O mercado pode dar mais uma pancadinha de alta aqui, se ele não vencer essa região, ele pode dar uma venda aqui nesse ponto, ele pode abrir e romper nesse ponto, dar uma testadinha pra cima, e voltar a cair nessa região. Nessa região, ele pode trabalhar aqui, ultrapassou essa região, a gente continua pra baixo, podendo ele ficar aqui ainda, e continuar caindo mais. Ou nessa região aqui, ele segura, volta aqui, e ultrapassando novamente esse ponto, a gente volta a buscar novamente uma alta, ele podendo trabalhar nessa região, embora, ou fica aqui, volta aqui, trabalha aqui, e fica quieto. Se ele romper esse ponto aqui, ele pode trabalhar aqui, segurar nessa região, e voltar, fazer pullback aqui, e ficar nessa região aqui, tá? mais ou menos isso aí que a gente tem pro dólar, né? Ele pode ficar nessa consolidação aqui, nas pontas de distribuição, que a gente fala, podendo de vez em quando dar um rompimento de baixo, e retornando pra, o acúmulo ali, ou ele reverte aqui, a hora que ele reverter, a gente vem com ele, né? Tá vendo-se a partir desse ponto, ou vendo-se a partir desse ponto, a partir assim, de rompimento desses pontos, stop definido, desde que mostre uma situação, clara para vendas, Por quê? Porque tem gente que pode ir comprando, comprando, e dar certo uma compra, né? Se ele romper, se só for um teste, ele voltar a dar alta, né? Porque ele não rompeu fundos aqui, então ele rompendo a linha de tendência, ele pode romper aqui, e continuar alta aqui, né? Só pra entender. Se ele romper aqui, ele pode fazer isso aqui, né? Ele pode fazer aqui uma correção, e voltar a buscar uma alta aqui ainda. Pode acontecer isso, como pode fazer a reversão. A gente tá atento a isso aí. Certo, pessoal? E é isso aí, uma excelente semana pra todo mundo, quem não é afiliado, e tá perdendo essa oportunidade, entra lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro, pega lá seu link, se você compartilhar com as outras pessoas, você tá ganhando R$190,00 por indicação, né? Que entra, né? Você vai acompanhar ali tudo, direto no seu... Você tem sua conta, tudo certinho, tudo separadinho. Tem muita gente se aproveitando disso aí, conseguindo fazer dinheiro, honestamente, sem roubar, sem vender coisa ilegal, sem fazer coisa errada, sem ser espertinho, fazendo coisa honesta, fazendo dinheiro, fazendo dinheiro pra estudar, fazendo dinheiro pra margem, tá? Então, se quiser ser uma afiliada, ou fazendo justamente, porque como acompanha e acaba ficando com a gente ali praticamente um ano ou mais dentro do EAD, a gente fica bastante. Tem gente que tá comigo faz dois anos, três anos, tá comigo ali. Tem gente que tá um ano, tem gente que não sai mais ali. Mesmo aprendeu, faz dinheiro e tudo, tá ali todo dia com a gente. Então, é... E você pode também ficar só um dia, um dia, um mês, tem o que você quiser, dois meses, três meses, é de cada um, Isso aí, né? Cada um sabe o que quer pra si, né? E da experiência que tem. Então, tá disponível aí pra vocês estudarem. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Tamo junto. Vamos aproveitar. Fica esperto aí que vai sair logo o Shake Day e vem o treinamento mais top aí pra quem nunca ganhou dinheiro na vida. Fica atento, não perca a sua oportunidade que não vai ter outra. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Excelente semana pra todo mundo. Bom curso pra vocês. Mais uma vez, obrigado pro Shake. Um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Obrigado. Obrigado.